Aleluia, Jesus, eu sou esse fiel, papai, eu sou esse fiel Oh, aleluia Eu não te conheço, pai, eu te conheço Deus está me arrancando, que está arrancando essa angústia Que está tendo o teu peito Esta dor Que está batendo a igreja Por esse dia, santa atrás, puxa e chaste, não tô ouvindo E fala, para com tudo, tira até a tua vida Papai, aqui nesta noite, manda te falar de hoje em diante Ele pelejará por ti Aqui nesta noite Porque eu vejo algo que passou pela tua mão E foi de água abaixo Que satanás arrancou E você ficou, meu Deus, o que está acontecendo Mas Jesus está falando aqui nesta noite Tudo aquilo que satanás arrancou Jesus vai te entregar O trono para te honrar No meio da tua família Eu não sei se você tem carro ou não Mas Deus está me mostrando a chave de um carro nas tuas mãos Ai, porque tudo aquilo que satanás Porque tudo aquilo que satanás queria fazer Ai, meu Deus, eu vou falar Ai, meu Deus, eu vou falar Ai, meu Deus Não era nem pra você ter vindo aqui hoje Mas Jesus te trouxe Jesus te trouxe Porque Jesus ainda te ama Porque Jesus me falava Porque Jesus me falava que satanás Ela tinha traçado a tua morte já Você sabe muito bem Você sentado ali Você falava, Deus Se o Senhor é na vida dele Fala comigo Olha só, meus irmãos Isso é muito sério Que Deus está me falando aqui Ele falava assim Se o Senhor é na vida dele Fala comigo Se não falar hoje É meu último culto Eu vou sair dessa porta pra fora E não volto mais Quando os povos saberem Eu vou dar um fim na minha vida Eu vou tirar a minha vida Porque satanás tinha traçado tudo Mas desta noite Eu vim aqui como profeta de Deus Para desmanchar aquilo Que satanás Estava planejando na vida desse moço Eu repreendo agora Eu repreendo agora, Jesus Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando agora Agora, Espírito Santo Arábia, sol de andar Arámanacã, arámaná Espírito Santo Renova, apanha a força dele Renova, Jesus Renova, Jesus Agora Agora Agora, Jesus Vai tocando Vai tocando Vai arraganar seu angústio Papai Que está aqui no coração dele Essa frição Vai, papai Vai quebrando agora Vai quebrando Arámanacã 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai quebrando agora Agora Agora, Jesus Vai forte Quebra, Jesus Quebra, Jesus Quebra, Jesus Agora 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 é o nome de Jesus É o nome de Jesus Ele tem que falar Vai pagar a raça Arámanacã 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 Sobre a vida Sobre a vida Neste moço Agora 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 É no nome de Jesus É no nome de Jesus É no nome de Jesus Então peça o Senhor Nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda maldição Papai que foi lançado Sobre a vida dela O Senhor vai quebrando agora 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 É no nome de Jesus É no nome de Jesus É no nome de Jesus Faça o Pai Que eu não faça Na vida dela Aqui nesta noite Agora Agora Eu declaro a vitória E as bênçãos Sobre a vida dela E Jesus Aqui nesta noite Receba em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Receba em nome De Jesus Amém 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 Os irmãos veem Que eu não colhi esse trem Que Deus está na casa Amém 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 Se for minha mentira isso que eu te falei. Eu vim aqui na loja. Só pela graça de Deus. Travado na minha vida. Nada, 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 nada. Aí eu vim assim na graça de Deus. Mas só Deus na causa. Tudo que o pastor falou ali é verdade. Tudo que o pastor falou ali é verdade. Eu estou de um jeito assim que eu não tenho alegria para nada. É só tristeza. Tudo que eu faço vai tudo de água abaixo. E assim, eu falei, eu comecei com minha mãe hoje. Eu falei com a minha mãe, eu não tenho, assim, Não tenho palavra para desabafar com ninguém, entendeu? Porque assim, eu acho que o que o irmão falou aí é verdade. Eu já pensei até acabar com a minha vida. Porque assim, eu não tenho prazer em nada. Não tenho prazer em nada. E assim, tudo que o pastor falou isso é verdade. Tudo que o pastor falou isso é verdade. Não tenho prazer em nada. Deus vai agir em teu favor. E quer dizer, para os irmãos, a partir de hoje, essa igreja vai mudar o jeito de trabalhar. Vamos reunir, irmãos. Vamos amanhã, na sábado, vamos visitar os irmãos. Vamos correr atrás, porque as almas estão perecendo e nós estamos aí, né? Não podemos estribar. Vamos ficar firme nos trabalhos da igreja. E Deus vai abençoar esse irmão, tenho certeza. Vamos ficar unidosos com ele. Esses dias, minha mãe é evangélica. Aí eu desabafei com minha mãe, né? Desabafei com minha mãe e minha mãe falou umas coisas muito pesadas pra mim. E aí eu desabafei com minha mãe.